Alô, boa tarde! Boa tarde, meu Rio Grande do Norte! Boa tarde pra você! Estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN na tela do povo potiguar para esse sábado, hoje 9 de novembro de 2013. Boa tarde pra você que nos acompanha em todo o estado do Rio Grande do Norte, a você em Caicó, onde quer que você esteja, nos assistindo pela Parabólica Digital, também o nosso abraço, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Confira no programa de hoje uma entrevista com a Força Aérea Brasileira, com os membros da Força Aérea Brasileira, equipe que está em Caicó, na Operação Cruzex. O que é essa Operação Cruzex da Força Aérea Brasileira? Você vai conhecer daqui a pouco o nosso programa, entrevistas sobre esse assunto e também, claro, vamos mostrar aí uma grande aeronave, um helicóptero de resgate da Força Aérea Brasileira, que se encontra em Caicó, no aeródromo Rui Maris. No programa de hoje, confira ainda o que vai ser hoje a festa tradicional, o maior forró do planeta que vai ser hoje em Caicó, com as bandas, olha só, Amazã, Saio Rodada, Ferro na Boneca, Evan e Forró do Namoro. Vai ser hoje à noite essa festa aqui, porque eu vou começar com o Marquinhos, um dos organizadores do Forró do Manhoso, hoje à noite em Caicó, e você vai acompanhar essa programação de hoje. Confira ainda no nosso programa a entrega da moto, da contemplada, da sorteada da HS Móveis em Caicó, ganhou uma moto zero quilômetro, essa belíssima promoção, vem mais moto por aí da HS, onde você compra da HS, já sabe, né, ganha prêmios. E você vai conferir daqui a pouco essa entrega também do nosso programa, Conexão RN, que está começando agora aqui, na tela do Povo Potiguar. Começando o nosso programa Conexão RN, boa tarde para você que nos assiste em todo o estado do Rio Grande do Norte, para você acompanhando a gente pela Parabólica Digital, nosso abraço, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Começa agora o nosso programa Conexão RN, que tem a minha apresentação, de Cardoso Silva, imagens de Jaime Dantas, e também aí a edição, produção de Cainan Cardoso, aí com a gente aqui na nossa equipe e do nosso programa Conexão RN. No programa de hoje, você conferir aí em dois blocos, duas, uma matéria em dois blocos, mostrando o que é a Operação Cruzex da Força Aérea Brasileira. Essa operação que é uma guerra, digamos aí, simulada, né, que é uma guerra entre Brasil e outros países, mas é uma guerra chamada guerra simulada, onde se faz um treinamento de guerra, na realidade, com os potentes aviões da Força Aérea Brasileira e também de outros países. A primeira parte aí dessa entrevista, você vai conferir aí a nossa chegada ao aeródromo Rui Maris. Confira agora na tela do Conexão. Já estamos aqui no aeródromo Rui Maris, aqui em Caicó, onde tem início hoje a Operação Cruzex 2013. Como a gente pode mostrar, inclusive, as imagens, olha só, muita gente já aqui, crianças inclusive, que foram convidadas a vir e conhecer de perto aí esse trabalho que é feito a cada dois anos. E foi escolhido como ponto estratégico aqui em Caicó. Nós estamos aqui ao lado do Ayrton Medeiros, que é do setor de comunicação da Força Aérea. Explica pra gente, Ayrton. É um trabalho, um teste, na realidade, que envolve vários países e é muito importante isso. É, nós temos países da América do Sul, América do Norte e da Europa. Nós temos alguns países observadores também. Daqui da América do Sul, nós temos a Venezuela, a Colômbia, o Chile, o Brasil. Estava previsto a Argentina, mas não foi possível ver. Da América do Norte, nós temos os Estados Unidos e o Canadá. Da Europa estava previsto a França, mas também e alguns outros países observadores. Essa operação, ela tem como finalidade exatamente aprimorar o piloto em casos de extrema necessidade. E hoje, aqui em Caicó, como Caicó está sendo um dos pontos estratégicos da operação Cruzex, vale salientar que essa operação, você vai verificar, essas aeronaves que estarão no treinamento simulado, de guerra simulada, ele tem como finalidade. Porque aqui nessas, né, algumas cidades que nós temos aqui, tanto na Paraíba, como aqui no Rio Grande do Norte, uma cidade de suprimentos. Obrigado, Ayrton. Para você, tá bom. E a gente agradece o Ayrton e já registra, olha só, toda a estrutura montada. A gente está até com, nesse momento aqui, muito sol escaldante em Caicó. A gente até não sabe como é que está a questão da qualidade de imagem, em virtude do excesso realmente de, é, aqui nesse local, é um ponto estratégico, é um ponto estratégico exatamente no aeródromo Rui Maris. Muitas crianças que estão esperando, né, que essas aeronaves possam chegar aqui, são uma escola convidadas, que diretamente, elas vieram para cá, para, e a gente vai tentar conversar com uma delas, vamos lá. Quanta criança por aqui, meninos e meninas, e quem sabe um deles não pode ser membro da Força Aérea um dia. Como é seu nome? Paulo Júnior. Paulo Júnior, o que é para você ver aqui, nesse momento aqui, ver esses aviões de pé? Ah, é legal, ver de perto. Você gostaria de fazer parte da Força Aérea? É, queria, gostaria muito. Tem que estudar para isso, né? Tem que estudar bastante, viu, para ser da Força Aérea. Chegar à Força Aérea. É. Muito bem, como é seu nome? Paulo Júnior. Paulo Júnior, sonho aí de criança, quem sabe aí, o Paulo Júnior falou chegar aí, a ser membro da Força Aérea. Basta querer, basta estudar, basta acreditar. É a TV União, acompanhando tudo aqui, a Operação Cruzex 2013, no aeródromo Rui Maris, em Caicó. Aí, portanto, acompanhamos o programa, a primeira parte, essa entrevista aí com o membro do Setor de Comunicação da Força Aérea Brasileira, dando detalhes a respeito do que é a Operação Cruzex da Força Aérea Brasileira. Na segunda parte, você acompanha aí a nossa, vamos mostrar aí uma grande aeronave, um helicóptero de resgate da Força Aérea Brasileira. A reportagem foi autorizada aí até essa aeronave, você vai acompanhar no próximo bloco, dentro do nosso programa Conexão RN, após o nosso intervalo. E o nosso intervalo mostra agora a entrega da moto, o que foi aí, a entrega da moto da HS Móveis, foi um show, uma alegria, só, confira agora na tela do Conexão. A luzinete da rua Joaquim Félix, do centro de Caicó, foi a ganhadora dessa moto, a HS. Netinha da Prefeitura é o nome dela, e ela é a sortuda de uma moto da Unilá. Olha, a senhora está feliz com essa moto? Estou muito feliz. Esperava ganhar essa moto? Não, nunca. Por que escolheu a loja HS em rede de lá para comprar? Porque eu sou cliente inaugural de lá. Desde a inauguração da loja? Desde a inauguração, sim. E não, jamais pensava em que ia ganhar uma moto agora? Não, nunca, nunca. Concorrendo com 12 lojas, parece, em Rio Grande do Norte e Paraíba, não é isso? Certeza, é, certeza. E essa moto, já sabe pilotar a moto? Não sei, nem para onde vai. Mas é bem-vinda essa moto, né, Netinha? É, bem-vinda, né, porque foi um... Eu ganhei e não esperava. Beleza, então, Netinha da Prefeitura, uma salva de palmas para ela aí, vamos lá. Aê, uma salva de palmas para a Netinha da Prefeitura. E agora, ela vai receber a moto das mãos da HS em rede de lá agora, nesse momento, confira. E esse é o momento que ela vai receber as chaves aí da sua moto, olha só. Faça como a Netinha da Prefeitura, compre você também na rede HS, une lá. Você economiza e ganha prêmios. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vitaquero. O sabor irresistível. Você já levou a sua família para as compras e se sentiu à vontade como se estivesse em casa? Se ainda não, então chegou a hora. No Ligue Zarb você faz muito mais que compras. Você passeia, confere os produtos, escolhe o que precisa, conta com o nosso atendimento personalizado, sempre pronto a lhe atender. Tudo isso com a comodidade de um ambiente amplo e um mundo de variedade que não deixa faltar nada na sua despensa. Ligue Zarb não é só um supermercado, é um lugar de compras de quem sabe onde encontrar a maior variedade de produtos com qualidade, economia, preço baixo e que sempre está a oferecer o melhor para a sua família, assim como você. Vem para o Ligue Zarb. Divida esse momento feliz com aqueles que você ama e ainda economize como em nenhum outro lugar. Ligue Zarb Alto Serviço. Rua Joel Damaceno Centro. Vem! A loja Paraíba Magazine, você já conhece, é a que oferece os melhores preços no bairro Paraíba, em Caicó. Roupas e acessórios adulto e infantil, oferecendo 20% à vista e 10% nos cartões, podendo dividir em até 10 vezes. Na semana da criança, o setor infantil vai estar com descontos de 20% até 50%. Lembrando que estamos com um bazar com peças de 10% até 50 reais. Paraíba Magazine, Rua Major Lula, em frente à panificadora Ceridó. Fone 3417-2000. Mais uma loja do Grupo Geração 21. A oficina Boa Passagem, em Caicó, oferece serviços de lanternagem e pintura, com profissionais que deixarão seu carro novinho como estava. Não perca tempo, arranhou, amassou, enferrujou. Leve seu carro na oficina Boa Passagem, em Caicó, ao lado do cemitério Campo Jorge. A AGF Nogueira Distribuidora, situada em Caicó, uma empresa que vem em constante crescimento, está no mercado há mais de 10 anos, distribuindo 12 indústrias, entre elas, marcas consolidadas como Elma Chips, Mentos, Vale Dourado, Mococa, Zumpi, Life, Raiola, Baston, Itamaraty, Kisla, Tia Lúcia, e São Marcos, atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte. GF Nogueira, distribuindo serviço e qualidade. Informações no fone 3417-4835. Em breve, em todo o estado do Rio Grande do Norte. Voltamos com o nosso programa Conexão aí, ali na tela do povo Potiguar, para você que nos assiste pela Parabólica Digital, em todo o estado do Rio Grande do Norte. Um abraço, uma boa tarde para vocês. Eu confio agora há pouco a entrega da moto da HS Móveis em Caicó, abraçais que fazem HS Móveis em Caicó, em todo o Rio Grande do Norte, que nos assiste também pela Parabólica Digital, pela TV Acabo de Corra Jogos. O nosso abraço, o nosso monte de obrigado. Confira agora no programa a segunda parte dessa matéria aí, que envolve a Operação Cruzex, a Força Aérea Brasileira, e a nossa ida até a aeronave, até o helicóptero de grande porte da Força Aérea, que é utilizado em situação de resgate. Você vai acompanhar agora, o momento em que as aeronaves faziam voos rasantes no aeródromo Rui Maris em Caicó. Confira agora na tela do Conexão. A gente observa nesse momento as aeronaves sobrevoando aqui o aeródromo Rui Maris. Olha só. E é o registro dessa Operação Cruzex 2013, nesse treinamento de guerra, com pequenas aeronaves que sobrevoam aqui, exatamente, o aeródromo Rui Maris. Olha só, fazendo inclinações, esse ali mais baixo, com altitudes baixas. E a gente vem exatamente registrar tudo aqui no aeródromo Rui Maris, uma ação da Força Aérea Brasileira. Sobrevoando aqui, o aeródromo Rui Maris. Olha só, Operação Cruzex 2013, simulação de guerra. E a nossa reportagem vem aqui exatamente, nós estamos aqui se aproximando desse helicóptero de grande porte, conhecido como Pumar. E ela que é utilizada para a situação aí de resgate, quando ocorrem acidentes. O Pumar é uma aeronave que também está aqui no... Olha só, mais um, mais uma aeronave. Esse é o A-29, Ayrton? É o A-29, Fabricação Nacional. Eles estão nesse momento aqui... Aqui nesse momento, estão conhecendo a área? Não, eles estão exatamente fazendo parte do treinamento, exatamente para que a Operação de Terra possa captá-los e passar informações com o treinamento. Eles estão defendendo a área aqui? Exatamente. Exatamente. Olha só, olha só, mostra a imagem aí. Mostra a imagem aí, meu caro... Meu caro... Jaime. Veja só. Exatamente aí, as aeronaves... Vamos nos aproximar agora desse helicóptero, que é o chamado Pumar, e o Ayrton, que é do Instituto de Comunicação, me falavam exatamente qual era a finalidade dessa aeronave. E a todo momento, olha só, a todo momento, olha só, fazendo voos que são utilizados pela cobracia, a cobracia, a cobracia exatamente pela quadrilha da fumaça, né, que eles também... Esses aqui são as quadrilhas que vão servir as quadrilhas da fumaça. Eles vão substituir os tucanos. Esses são os super-tucanos. Vamos lá então mostrar essa aeronave aqui, o Pumar? Muito bem, vem pra cá, Jaime. Vamos mostrar aqui exatamente, olha só o porte, o tamanho dessa... Vem pra cá, dessa aeronave, desse helicóptero. Olha só o tamanho, dentro da estrutura. E a gente mostra exatamente aqui, mostra exatamente aqui, essa... Exatamente pra fazer o rapel, tá? Esse aqui? Isso, isso. E olha só, exatamente aqui, quando nós estamos aqui no aeródromo Rio Maris, mostrando aqui, essa aeronave, que é o Pumar, um helicóptero de grande porte, utilizado para situações de resgate, pela Força Aérea Brasileira. Na Operação Cruzex 2013, a TV União, registrando tudo nesse momento aqui, na cidade de Caicó, que foi escolhido exatamente como um ponto, base, ponto de apoio, ponto estratégico, né? Ponto estratégico, inclusive, com o seu radar, e registrando exatamente, essas aeronaves que passam por aqui, nesse treinamento, na Operação Cruzex 2013. Acompanhamos, portanto, aí, essa entrevista, essa matéria sobre a operação da Força Aérea Brasileira, que permanece, durante essa semana, em Caicó, como base Caicó, e outros estados do Brasil, envolvendo outros países também, dia 14, inclusive, pela manhã, será aberto aí, a visitação pública, a Força Aérea Brasileira, vai aí também, abrir, para visitação pública, a informação que nós temos, para o próximo dia 14, nós estamos tentando também, aí, um sobrevoo na cidade, nessa aeronave, quem sabe, mostrar também Caicó lá de cima, nós estamos tentando também, com o comando, né? da Força Aérea Brasileira. Intervalo comercial, daqui a pouco, voltaremos, com muito mais para você, aqui na tela do Conexão. Produtos Vita Quero, o sabor irresistível, na mesa com a família, no café, ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade, e mais sabor. Os produtos Vita Quero, encontram-se em todos os supermercados, do Rio Grande do Norte, exija o melhor, produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Você já levou a sua família para as compras, e se sentiu a vontade, como se estivesse em casa? Se ainda não, então chegou a hora, no Ligue Zarb, você faz muito mais que compras, você passeia, confere os produtos, escolhe o que precisa, conta com o nosso atendimento personalizado, sempre pronto a lhe atender, tudo isso com a comodidade, de um ambiente amplo, e um mundo de variedade, que não deixa faltar nada, na sua despensa. Ligue Zarb não é só um supermercado, é um lugar de compras, de quem sabe onde encontrar, a maior variedade de produtos, com qualidade, economia, preço baixo, e que sempre está a oferecer, o melhor para a sua família, assim como você. Vem para o Ligue Zarb, Divida esse momento feliz, com aqueles que você ama, e ainda economize, como em nenhum outro lugar. Ligue Zarb, Auto Serviço, Rua Joel Damaceno Centro. Vem! A loja Paraíba Magazine, você já conhece, é a que oferece os melhores preços, no bairro Paraíba em Caicó, roupas e acessórios, adulto e infantil, oferecendo 20% à vista, e 10% nos cartões, podendo dividir em até 10 vezes. Na semana da criança, o setor infantil, vai estar com descontos, de 20 até 50%. Lembrando, que estamos com um bazar, com peças, de 10 até 50 reais. Paraíba Magazine, Rua Major Lula, em frente a panificadora Ceridó, Fone 3417-2000, mais uma loja, do Grupo Geração 21. A oficina Boa Passagem, em Caicó, oferece serviços, de lanternagem, e pintura, com profissionais, que deixarão seu carro, novinho, como estava. Não perca tempo, arranhou, amassou, enferrujou, leve seu carro, na oficina Boa Passagem, em Caicó, ao lado do cemitério, Campo Jorge, organização, Deusdete Pereira, Fone 3417-2780. A AGF Nogueira Distribuidora, situada em Caicó, uma empresa que vem em constante crescimento, está no mercado, há mais de 10 anos, distribuindo 12 indústrias, entre elas, marcas consolidadas, Elma Chips, Mentos, Vale Dourado, Mococa, Zumpi, Life, Raiola, Baston, Itamaraty, Kisla, Tia Lúcia, e São Marcos, atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte. GF Nogueira, distribuindo serviço e qualidade. Informações no fone 3417-4835. Em breve, em todo o estado do Rio Grande do Norte. Voltamos com o nosso programa Conexão RN, para você que nos assiste pela Parabólica Digital, pela internet também, para a internet acesse o nosso portal em www.cardozossilpa.com.br. A gente abraça aí a você que nos acompanha também pelo rádio, através da FM 106 em Caicó, estamos todos os sábados pela manhã, às 6h às 9h da manhã, com o meu programa da FM 106 em Caicó. Acesse, você nos acompanha também pela internet, escutando o som da rádio pela internet, no site da fm106.com.br, em Caicó, e também no sábado pela manhã. No domingo, nós temos outro programa na FM, que é das 8h até meia-noite, um programa super legal, que é o 106 by Night, das 20h até meia-noite, todos os domingos, aquelas músicas internacionais, aquelas músicas do passado, do presente, as lentinhas, você acompanha também a FM 106, com a minha apresentação. E agora, você vai conferir, hoje, o grande dia, o grande dia, dia D, hoje, que é a festa tradicional, cada ano, tradicional forró do Manhoso, vai ser hoje, em Caicó, e você é o nosso convidado, com as bandas, Saia Rodada, Ferro na Boneca, Evang, Forró do Namoro, e Amazã, essas serão as atrações, de hoje à noite, lá no Manhoso, e você é o nosso convidado especial. Comecei com o Marquinhos, um dos organizadores, confira agora na tela do Conexão, essa matéria, essa festa que vai ser hoje, agora na tela, confira. Alô, meus amigos, o programa Conexão RN, chega o grande dia, é hoje, Forró do Manhoso, hoje, 9 de novembro, e olha só quem vai estar hoje, no Forró do Manhoso, vem pra cá, vem pra cá, Amazã, Ferro na Boneca, Saia Rodada, Evang e Forró do Namoro, a maior festa rural do planeta, Amazã, sozinho é um show, Ferro na Boneca, nem se fala, meu amigo, e claro, Saia Rodada, Evang e Forró do Namoro, formam o que será hoje, uma grande festa, até amanhecer o dia, estamos nesse início de tarde, sábado, com certeza, muita gente procurando as suas cenas, pra comprar pra festa de hoje, Marquinhos, é um dos organizadores do evento, vem cá Marquinhos, pra ter um papo com a gente, sobre a festa de hoje, tudo certo, tudo já arrumadinho, a casa arrumada, pra grande festa de hoje à noite, né? Boa tarde. Boa tarde, Cardozo, telespectadores da TV União, com certeza, aquele friozinho na barriga, que sempre dá, igual quando a gente está na escola, todo ano, a primeira de aula, tem aquele frio na barriga, passou, o grande dia chegou, e está tudo pronto, exatamente, só esperando a noite ser, pra gente ir a essa grande festa, que é a maior festa rural do planeta hoje, a gente está reunindo em apenas uma única noite, não é duas noites de festa, é apenas uma única noite, essas quatro super atrações, que é, é Vã e Forró do Namuro, que é a prata de casa, que está estourada, não só aqui em Caicó, na região, como também na capital do estado, Ferro na Boneca, que com a volta de Briola, está show de bola, como você acabou de dizer, Saia Rodada, que é estourada, também, e Amazã, que consequentemente, é o poeta aqui da nossa região, também estourado, então, intitulado maior forró rural do planeta, não é à toa, porque essas quatro super atrações, estão reunidas em apenas uma única noite, que é hoje, dia 9 de novembro. Para quem vem de fora, hoje, aqui para Caicó, para o evento de hoje à noite, que mora em Corras Novos, nos assiste agora pela TV a cabo de Corras Novos, enfim, na região, o acesso é fácil para chegar lá, como é que é? Fácil, todo sinalizado, fica exatamente no meio, entre Caicó e Jardim do Ceridó, 20 quilômetros de Caicó para lá, e de Jardim para lá, 20 quilômetros também, todo sinalizado o asfalto, tem placas lá, exatamente no asfalto, ninguém vai se perder, e do asfalto, para o forró, dá apenas 1 quilômetro de estrada de carroçável. Muito bem, olha só, estamos lá nessa tarde de sábado, começando a tarde de sábado já, e assim, dá tempo a gente comprar senha, quem não comprou, a semana que passou aí, dá tempo que correu hoje, para comprar a sua senha, né? É certeza, em Caicó, aqui na Herreiro, Mottaxi Original, na Barra Nova, Bardo Macaco, e no Castelo Branco, Valnei Cabelereiro. A gente já está se esgotando no primeiro lote, e o segundo lote também já está no ponto de venda, para o forró do Maioso. Então, está aí, programação, quem começa a abrir a festa, como é que está a programação, dos artistas que irão fazer a festa? A gente é bem pontual, 9 horas em ponto, ou seja, você que realmente está se preparando, para o forró do Maioso, 9 horas em ponto da noite, pode chegar lá, que a primeira banda já está tocando, vai em forró do Namoro, depois, por volta de 11h30, Briola com Ferro na Boneca, abre até 1h30 da manhã, a Amazã vai até 3h30, e até 7h da manhã, sai a rodada com o Raí, ele já inclusive no Facebook, colocou no Facebook, que a galera leve seus óculos de sombra, porque o forró do Maioso vai até 7h da manhã. Valeu! E para fechar aqui, antes de encerrar aqui com o Marquinhos, a gente vai curtir um pouquinho, do que foi Briola, cantando no lançamento do evento, da Panificadora Seridó, fez um showzinho por lá, a gente vai conferir agora aí, como é que foi aí, um pouquinho desse show, só um trechinho, solta aí, vai! Alô galera, eu sou Simone Pessoa, do Ferro na Boneca, e estou no Conexão RN, com meu amigo Cardoso, cheiro galera, obrigado TV União, um abraço! Música Você sempre sonha, Agora, Agora, Eu preciso, Sempre saber o paixão, Meu, 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 Diga-me aonde está? Mas, Diga-me, Pela razão, Dessa luz, Diga-me aonde está? Que legal, isso aí foi o Briola fazendo um showzinho pra gente lá no dia do lançamento do Forró do Manhôs, que foi lá na Panificadora Seridó, e vai ser mais ou menos assim o ritmo lá do Briola hoje à noite e as demais atrações. Marquinhos, muito obrigado, hoje à noite nos encontraremos por lá, TV União lá presente também, participando lá, brincando nessa festa maravilhosa. Hoje à noite, Forró do Manhôs, fica aí qual a sua mensagem final aí pro nossos telespectadores? Bem, eu que tenho a agradecer o seu espaço que você vem dando no seu programa, Cardoso, porque é um programa líder e audiência nesse horário, e gostaria apenas nas finalizações, dar mais duas novidades. Primeiro, o coletivo grátis, sai de 8 da noite até as 9, né? E esse ano a gente inovou mais uma vez. O único forró em sítio, primeiro a fazer isso, com internet grátis, ou seja, a galera que tem Facebook é lá no forró, tirando foto e ao mesmo tempo rapostando. Ou seja, você que ainda nunca foi ao Forró do Manhôs, vá conhecer a estrutura toda pronta, toda a delvenaria, bares, banheiros, tudo pronto. É a maior festa rural do planeta, porque nós temos o maior espaço e as maiores atrações estão reunidas hoje, dia 9 de novembro, no Manhôs. Então você que está em casa, ainda não for ao Forró do Manhôs, prepare-se e vá ao Forró do Manhôs, que esse ano realmente é o maior de todos. Marquinhos, segurança aí nem se fala, total, lá para as pessoas que irão brincar, irão levar a família e tal, quer dizer, é tudo muito organizado. Cardoso, boa pergunta, porque 12 anos de festa que nós fazemos, graças a Deus, a gente é intitulado isso, nunca houve confusão, porque é uma festa familiar. Algum miliante que tente, assim, realmente, tipo, estragar a festa, lembre-se que lá são 50 homens trabalhando. 12 anos de festa que a gente fez, nunca houve problema, porque é exatamente uma festa familiar. E esse ano não vai ser à toa, são 50 homens lá dentro trabalhando, se alguém realmente pensar em fazer algo diferente, lembre-se que tem alguém lá para garantir a segurança do pessoal que vai realmente se divertir até ser ator hoje de manhã. Obrigado, Marquinho, sucesso hoje à noite, a gente se encontra por lá nessa festa maravilhosa. Com certeza, mais tarde a gente se encontra no forró do manhoso. Valeu, olha só, hoje forró do manhoso, está aí para você, olha só, Amazã, Ferro na Boneca, Sai Rodada, Evon e Forró do Namoro, logo mais à noite, hoje, só vai dar forrozão do manhoso. Valeu! Aí, portanto, obrigado, Marquinhos, para você hoje à noite, forró do manhoso, a partir das 21 horas, em ponto, a informação que eu tenho, que é 21 horas, em ponto, já começa Evon e Forró do Namoro, tem Amazã, tem Sarra Rodada, tem Ferro na Boneca, vai ser demais. Saremos lá participando dessa festa maravilhosa, logo mais a partir das 21 horas, hoje à noite, tradicional forró do manhoso, aqui em Caicó. No finalzinho aqui do programa, registrar que a Conexão Cursos em Caicó, é onde você faz o seu curso e sai aí em profissional. São cursos de produção de design gráfico, montagem e manutenção de computadores, turismo e vários outros. Só procurar Conexão Cursos. Qual o telefone da Conexão Cursos, profissão? Bota o telefone aqui, é Conexão Cursos, está aí, o telefone aqui no vídeo, olha só, aqui para você ligar e fazer o seu curso. Conexão Cursos é o nome certo. Um abraço a todos, bom final de semana, no próximo sábado, meio-dia, aqui pela tela da TV União, mais um programa Conexão RN. Boa tarde, bom final de semana e até o próximo sábado.